Como entender o contexto histórico dos livros da Bíblia? Aqui vai um exemplo de forma prática que o professor Israel Mazzacorati nos ensinou de como tirar esse contexto histórico. Antes da gente ir para esse trecho que eu separei, quero te convidar para você curtir esse vídeo, assinar o meu canal aí para você receber quando eu postar vídeos como esse e também para você entrar no nosso grupo de Telegram, onde a gente ensina diariamente as melhores metodologias e princípios para você entender a palavra de Deus. Vamos lá para o trecho? Então, quando o texto começa com Na época dos juízes houve fome na terra, eu já sei que essa história narrada se passou na época dos juízes. Só que vamos lá, a gente não está lendo Ruth pela primeira vez, então a gente já leu esse texto, a gente já pode dar uns spoilers. Por quê? Porque o livro de Ruth termina no capítulo 4, com uma informação importante. Por exemplo, versículo 17, As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, e este foi o pai de Gessé, pai de Davi. Então, eu sei que a história narrada se passa na época dos juízes, mas o texto não é da época dos juízes, mas é da época, no mínimo, da monarquia. Por quê? Já está falando de Davi. Então, não foi um texto escrito no período dos juízes, ele me conta uma história da época dos juízes. Então, isso é importante, por quê? Porque a gente está vendo aqui a história narrada, e aqui a gente tem uma grande dica do porquê essa história está sendo narrada. Então, olha que interessante, a situação histórica já está dada, época dos juízes, e todo o mundo da época dos juízes, todo aquele ambiente dos juízes está aqui. Um judeu, naquele tempo, que ouvia da época da monarquia, que é quando essa história foi contada, no mínimo, da época da monarquia, onde ela foi contada, esse judeu, quando ouve uma história da época dos juízes, ele vai já se ajustar na cadeira, porque sabe que vem uma pedrada dali, porque a época dos juízes foi uma época tenebrosa na história de Israel. Foi uma época complicada e tal, e aí você mesmo mencionou, o livro dos juízes é um livro que é complicado algumas coisas que estão acontecendo nessa história, e você vê um povo patinando, indo para a guerra, Deus se colocando contra eles na guerra. É um período muito difícil da história dos juízes, que beirou o extermínio desse povo, se não fosse a ação graciosa de Deus em levantar os juízes, para manter o mínimo desse povo ainda vivo, para a sequência da sua história de salvação. Então eu já sei que é uma história que se passa na época dos juízes. Aí ele vem com alguns elementos legais. Por exemplo, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec, e sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e ficaram lá. A gente precisa levar em consideração que nada é por acaso uma narrativa. Os textos narrados, todos os elementos são cuidadosamente escolhidos pelo narrador. Então a gente tem algumas informações aqui que trabalham, por exemplo, com ironia. Na época dos juízes, houve fome na terra. E a segunda localidade do texto, que é de onde vem essa família que vai morar em Moab, é Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Então houve fome, e não tem pão, não tem alimento na casa do pão. Certo? Ele vai se mudar de Belém de Judá para Moab, e ele vai levar a sua esposa e os seus dois filhos. Certo? Seus filhos se chamam Malon e Quilion, que em hebraico significam fraco e doente. Então são os filhos nascidos, numa época terrível, de escassez e etc., que leva alguém de Belém de Judá a buscar abrigo, a buscar um recomeço, a buscar sustento, sobrevivência, e Moab. Quando a gente lê Moab, na interpretação de um texto, eu não posso simplesmente continuar a narrativa sem me fazer a pergunta, mas o que Moab tem a ver com essa história? Aonde é? Exato. Como fica Moab? Como é? Aí você vai... Aí você vai para Gênesis 19, você vai descobrir a história de Moab. Você vai descobrir, a partir dali, que o povo moabita é um povo terrivelmente odiado por este povo. São arqui-inimigos. Entende? É um povo que a própria história da origem de Moab é uma origem incestuosa. A linhagem dos moabistas, moabitas é incesto. Moab tem um deus que exige sacrifícios humanos. Moab era tudo o que representava de mais odioso para esse povo. E é de Belém de Judá para Moab que essa família vai migrar. Aí o que acontece? Morre Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. A gente sabe o problema desses casamentos mistos, estrangeiros, do povo de Deus com os outros povos. Então, esses homens se casaram com as mulheres moabitas. Uma se chamava Orpha e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também, Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o marido. Quase que não sobra ninguém para continuar a narrativa. Então, você tem o Elimelec, que morreu, o Malon, que morreu, o Quilion, que morreu. E o que é curioso nessa narrativa? Em uma sociedade patriarcal, quem resta nessa história para dar continuidade a essa narrativa são três mulheres. Uma viúva, que socialmente era uma pessoa vulnerável, sobrevivência tremendamente difícil desamparada, morando numa terra estrangeira, que é a Moab, como são as duas noras que são estrangeiras e também igualmente viúvas. Então, é assim, a narrativa, logo na situação inicial, já dá para nós um cenário tremendamente sombrio, tremendamente complicado, e etc. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo, você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de dez anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de duzentas mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a dois por cento de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de dois mil reais por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais. Esse é o negócio deles. Mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia. Eu leio